A brand new life, yeah, yeah, here I am, with you, with you, yeah. Olá, meus queridos alienos, sejam bem-vindos à sua leitura geral para o mês de junho de 2020. Mais para frente farei uma leitura romântica para todos vocês. Se não fizer sentido, vejam os vídeos do seu Ascendente Lua, como já sabem. Muito bem, meus queridos, momento atual, a situação atual. Nós temos aqui a Rainha de Paus, Ares, Leão, Sagitário, Homem, Mulher, Sol, Lua, Ascendente. Aqui eu vejo que alguns de vocês estão apaixonados. Essa rainha, que pode representar um homem também, é muito engraçada, cuidadosa e dedicada. Para alguns de vocês, essa rainha poderia estar abençoando sua vida com alegria. Em uma situação, está dizendo que se vocês estão interessados em alguém, este é o momento de conseguirem, não é? Para aqueles que estão em um relacionamento, desfrutem do seu parceiro ou parceira com muito amor, se divertam. Aqui, vocês se sentirão muito capazes, dinâmicos, orgulhosos, livres. Aqui, não haverá medo, meus queridos. Irão usar a sua criatividade, se sentirão atraentes, saudáveis e muito benevolentes. Vocês poderão usar o seu lado encantador, sinceridade? Eu vejo muito otimismo. Eu vejo vocês tomando conta de uma situação, tendo fé e crença em si mesmos. Eu acredito que as arianas recuperaram o poder. Vocês lutarão pelo que é certo e serão capazes de defender a si mesmos? Fiquem firmes, sejam otimistas sobre qualquer situação. Devem organizar sua vida e sejam ousados. Nos desafios, nós temos a estrela invertida. Alguns de vocês estão perdendo a fé em alguma área na vida de vocês? Temendo o que o amanhã trará. Isso para alguns de vocês? Os alienos são muito corajosos, não é, meus queridos? Recuperem seu poder para aqueles que ainda não recuperaram. Alguns de vocês estão sem esperança e confiança de que algo vai dar certo ou não. Ainda tenho um pequeno medo do que as pessoas pensam sobre vocês. Alguns de vocês perderam o amor próprio e acreditam que ninguém mais o fará. Isso são os desafios, ok? Então, eu acredito que alguns de vocês em alguma área estão um pouco não tão confiantes, não é? Recuperem a sua força, meus queridos. É isso aí. Próxima carta, o que vocês têm em mente? Muitos de vocês estão conectados, pode ser um homem ou uma mulher, com a rainha de copas. Aqui, cancer, escorpião ou peixes, solo ascendente. Aqui nós temos alguém que pensa com suas emoções, ao invés da razão. É uma pessoa muito emocional. Essa rainha diz que alguns de vocês devem seguir seu coração, mas devem ser cuidadosos, sejam sensíveis aos sentimentos dos outros, não é? Demonstrem a beleza interior que vocês têm dentro de vocês. Façam a paz com o universo, sejam criativos. Toda hora é isso, meus queridos, sejam criativos. Alguns de vocês deveriam fazer, se puderem, uma viagem, ok? A algum lugar onde tenha mar, ou rio, ou água, ou lago, qualquer água, não é? Alguns de vocês são artistas. Este é o momento para exporem o seu trabalho. No passado, nós temos o diabo invertido. Alguns de vocês tomaram as medidas necessárias para se libertarem de uma situação restritiva. O diabo invertido aparece depois de tomarem uma decisão em um relacionamento em suas vidas. Aqui, alguns de vocês estão dando um passo em direção à recuperação. Pode ser que tenham abandonado algum tipo de vício, uma pessoa que era tóxica na sua vida. Estão indo em direção à luz. Com essa carta, há uma crescente consciência de que vocês estão libertos de laços prejudiciais na vida de vocês. E eu vejo aqui que estão lutando contra seus medos e ansiedades. Por que dos eventos atuais? Nós temos aqui o dois de espadas. Eu acredito que houveram muitos argumentos, não é? Vocês tiveram que tomar uma decisão dolorosa. Uma decisão de deixar, talvez, alguém importante na vida de vocês. Vocês estavam em um dilema e resolverão. Eu acredito que dessa vez vai. Essa carta também sugere que vocês foram feridos por um relacionamento do passado que deixou cicatrizes. Mas isso fez com que crescessem muito mais, recuperassem seu poder. Estão mais fortes que nunca, não é? Ninguém segura um alieno, mas querendo dizer isso aí. Futuro próximo. Nós temos o 10 de Copas. É uma das melhores cartas do tarô. Quando relacionada amigos, comunidades, família. É uma carta muito positiva. Essa carta aqui mostra que vocês conseguirão tudo aquilo que almejam. Vejam, isso pode ser em qualquer setor da vida de vocês. Essa carta está sugerindo que muitos de vocês estão conscientes de que são muito equilibrados emocionalmente. Eu vejo vocês conectados a um grupo de pessoas que os fazem sentir muito bem. Pessoas do seu nível. Alguns de vocês também devem estar no fim de um relacionamento. Hostilidades, tensões, não é? De longa data. Essa carta aparece para dizer que vocês são os vencedores, meus queridos. Isso é no futuro. Como vocês estão se vendo? Oito de espadas invertido. Aqui, liberdade, meus queridos, soluções e possibilidades. As portas abrindo para vocês. Vocês devem seguir o caminho adiante. Vocês irão confrontar qualquer medo, enfrentar a verdade, os fatos. E vão limpar tudo aquilo que já não serve mais. Muito otimismo, lutando com qualquer força oposta. Ou seja, sendo vocês mesmos. Aqui eu vejo uma força mental muito forte. Alguns de vocês renunciarão. Aquilo ou aquele ou aquela que já não serve mais. Influências sobre vocês. Influências externas. Aqui nós temos o quatro de copas. Eu acredito que alguns de vocês estão sendo procurados ou talvez espionados por alguém. Não muito certo da cabeça. Muito cuidado com isso. Aqui nós temos o stalker. É uma pessoa que não consegue se decidir. Você vai para lá, você vai para cá. Você fala, você não fala. Se anda, se não anda. Aquela coisa que qualquer ariano adora. O famoso empacado. Não é o empacado. Larguem para lá, meus queridos. Larguem para lá. Saiam correndo. Eu vejo que muita gente ao seu redor se sente, talvez, não muito satisfeito com as circunstâncias atuais. Mas isso não está influenciando vocês. São influências que querem chegar até vocês. Não é? Vocês foquem em si mesmos. Em si mesmos, em primeiro lugar. E o resto que siga, se quiser. Eu conheço muitos arianos. Não acredito que um ariano precise de alguém para ser feliz. Eu, pelo menos, sou muito feliz comigo mesmo. Continuando. Quais seriam as suas emoções? Aparecendo mais um cavaleiro. Aqui nós tínhamos a rainha de copas, que representa um rei, né? Pode ser homem ou mulher, e agora o cavaleiro, que pode ser mulher ou homem. De espadas, aquário, libra, gêmeos, sol, lua. O ascendente aqui mostra que alguém ou algo muito desejável está prestes a entrar em sua vida. Sua energia física, emocional e espiritual estarão equilibradas. Se estão à espera de alguém ou algo muito importante, é provável que vocês gostem do que ouvir. Não, pode haver muitas atividades, realização de projetos, não é? Em relação ao trabalho, eu vejo que é uma boa carta. Muitos de vocês conseguirão um bom trabalho. Espero que esse vírus já tenha ido embora há muito tempo, não é? Vocês sempre sairão por cima, meus queridos. No amor, se vocês estão atualmente em um relacionamento, podem estar vivendo um período muito interessante, onde o seu relacionamento está prestes a se tornar mais profundo e gratificante. Se vocês estão procurando por um amor, quando menos esperar este ou esta entrará em sua vida, esse cavaleiro está em busca da verdade, também vocês receberão a verdade que buscam. Resultado final. Aqui nós temos celebração. Tempo de festa para alguns de vocês. Isso pode ser uma festa de noivado, casamento, batismo, graduação, não é? Seja qual for a causa, haverá muita comida, bebida. Se fizerem festa e já tiverem tirado o coronavírus, por favor, me convidem. Para alguns de vocês, pode ser um encontro com um grupo, não é? E relacionamentos. Alguns de vocês podem ter algo muito importante, emocionante para comemorar. Pode ser até gravidez. Para alguns de vocês, pode sugerir uma terceira pessoa em um relacionamento. Ou vocês em um triângulo amoroso, não é? Alguns de vocês estão se envolvendo amorosamente com vários parceiros. Muito cuidado com isso. É aquilo que eu sempre digo. O pior é ser pego. Cuidado, meus queridos. Não façam para os outros aquilo que vocês não querem. Que seja feito a vocês. Quando vocês fizerem algo ao quê? Pense. Muito bem. Se vocês são capazes de experimentar a mesma coisa feita a vocês. Responsabilidade se chama. Muito bem. Se alguns de vocês receberem uma oferta de emprego. Pode ser que seja a melhor da sua vida. Aceitem. Não é? Então, eu vejo que as cartas para os arianos cada vez melhores. O mês de junho será fabuloso. Espero que o coronavírus tenha ido para o inferno. E nós estejamos livres para irmos e virmos para onde quisermos. Muito amor, muita saúde para todos vocês. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti